Eu fui um leitor, na minha adolescência, fanático de livros policiais. Alguns você também terá o livro, também terá o livro, enfim, são autores muito antigos, 1380, por aí, o Serco Webster, o Regarde, o Harry Queen, e tal. E eu passava noites inteiras, enfim, sem dormir, para chegar ao fim do livro. E tinha que saber quem era o bandido, percebeu? Essa era a minha aspiração. E me pensava para mim que, enfim, que o bandido deixasse de ser descoberto. Aliás, eu formei-me os heróis do meu Mundo de Aventuras, e os valores eram esses, é que o mau acabaria por ser preso, e pagaria, enfim. E por isso eu estou aqui, vim aqui, porque não resisto a pôr aqui, fazer duas considerações, mais já de ordem, enfim, parafilosófica, e fazer também um convite aos jornalistas, e eventualmente às jornalistas, ao Sérgio Zanha, ao Paulo Fena, também. E eu esqueço emocional, por isso é que eu vou dizer que é a Sílvia um convite. Mas a consideração que eu queria fazer inicial era esta, estou a ser já um pouco longa, desculpa, é esta. Eu tenho reparado que os meus amigos jornalistas que fazem a investigação, e eu quero dizer-lhes que eles sabem nos jornais, os profissionais que eu tenho a respeito. Eu tenho reparado que eles têm sempre um ar sofredor. Nós olhamos para o Sérgio Zanha, e para o Paulo, e eles estão aqui com o ar, assim, o denotante, porque, enfim, está sempre com um sorriso e se disfarça, não é? É como os meus amigos chineses estão sempre a rir-se, como não sabem falar, e é, parece-me muito a disfarça. Desde o início da semana. Desde a semana. Mas vocês têm, o ar, eu conheço outros, enfim, o Rui Araújo, que nós explicámos um livro recentemente, têm um ar sofredor e tal. E eu acho que a explicação do ar sofredor deles é muito simples. É que eles deviam ser, e sentem-se, uma espécie de ponta de lança da defesa dos interesses, enfim, dos cidadãos. E fazem o papel que cada cidade gostaria de fazer, que era ir descobrir, mas afinal, quem é que me está a prejudicar? E eu acho que eles conseguem descobrir. Mas depois não podem ir muito longe, porque eles têm que provar, não é? Provar é uma coisa muito difícil. De modo que chegam a esse impasse terrível de saberem muita coisa que não podem contar. E depois há outro aspecto. É que frequentemente no nosso país, e aqui eu acho que isto é um aspecto essencial, o público acaba por se voltar contra eles. E dá a impressão que é exatamente... Os rir-segues são chatos, pá. Porque estão aqui a levantar coisas, pá, que se calhar não fazem sentido nenhum, e que nos obrigam, nós, cidadãos, a ter uma atitude, é, pá, incómoda, estão a ver, e, portanto, até à altura, são eles que, digamos, o inimigo há a ter. E isso por uma razão que eu penso que é muito simples. Enfim, simples é muito complexo, e iríamos-lhe a discutir, e hoje estou a dar lá a título de ensaio. É que, de facto, nós não queremos como de nada. Eu acho que nós, portugueses, na verdade, nós não queremos como de nada. Nós temos dúvidas se uma mudança para qualquer coisa parecida como uma justiça anglo-saxónica, como as instituições anglo-saxónicas, como a comunicação anglo-saxónica, como as penas... Porque isso era uma coisa... Mas isso será bom para nós. Não prejudicará isso, no fundo, este, ao fim e ao cabo, ir andando mais ou menos bem disposto e mais ou menos resolvido? Eu acho que isso... Eu penso isso, sinceramente. Eu acho que nós não queremos mudar nada. Nós todos. As elites, mas não só as elites. A questão que eu queria... E, portanto, eu queria pôr aqui uma questão que gostava de experimentar. Eu sei que não podem responder. Mas eu estou a conviver. Não podem. Eu já percebi que não podem. É por isso que eu estou a fazer esta intervenção. Porque eu acho que eu estou muito mais longe do que tinha sido dito. Mas eu fazia-vos um convite aos três. Eu gostaria de publicar um livro policial, na Gradiva, onde vocês inventassem uma história, vocês fizessem ficção. Era ficção. Tudo neste livro não tem nada a ver com a realidade. Os nomes não tem nada a ver com pessoas, nada. E vocês fizeram-se uma ficção. Como? Mas eu estou a fazer um convite a sério. Façam um livro policial. Podem usar o material da vida real, como aliás todos os autores, todos os pequenos e grandes usam. Vocês contam uma história. Podem ser submarinos, podem ser portar aviões, podem ser qualquer coisa. Até que nem navegue. Mas contem a história. Depois, por favor, para que eu fique, esta minha velhice, que se acelera, seja tranquila e feliz, escreva um livro policial, onde eu saiba que é um criminoso. no fim, é uma ficção.